Galerinha, ó, começando o vídeo aqui no estando da Marcal, aqui na Show Rural, certo? Pra avisar vocês que amanhã, às 14 horas, vamos ter um super encontro aqui na Marcal, na Show Rural. Então se você vai vir pra Show Rural amanhã, vem aqui às 14 horas pra gente bater um papo, conversar. Vai ter uns brindezinhos, vai ter uns lanchinhos pra nós, tá? Espero vocês aqui amanhã, dia 9, na Show Rural, às 14 horas, no estando da Marcal, beleza? Confere o vídeo aí, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vocês sabem que essa semana é uma semana especial aqui, semana de Show Rural. E hoje, ó com quem a gente tá aqui, ó. O Rodrigo, que é diretor de marketing de produto da Case, e a gente vem mostrar o lançamento, a novidade da Case, né? Que é o Magnum. Não é só design, tem mais coisas que foram aí inovadas no Case, né? E eu sei, tenho certeza que vocês querem saber o que a gente tá falando aqui, né? O trator que já tem aí no mercado, no mercado já bem grande, o pessoal já conhece o trator, né? Eu sou da minha região, Rodrigo, região canavieira. Muitas usinas usam esse trator, né? As usinas gostam muito desse tipo de trator. E vamos ver qual que é a inovação, o que que tá acontecendo, né? Já aproveitando que é a primeira feira do ano, pós essa pandemia, né? Ainda a pandemia tá aí, mas a gente tá andando, caminhando, né? E a primeira feira presencial, oportunidade pra trazer pra vocês aí um conteúdo inovador, com trator novo, né? É isso aí, é isso aí. Primeiramente, um prazer estar aqui falando com todo o seu público, né? Falando com você, com o que nem você falou. De volta pras feiras, de volta pra estar em contato com o nosso cliente, com o produtor rural. Então, mostrar os lançamentos, as inovações. E o Magnum AFS Connect é basicamente isso. Ou seja, todo o pioneirismo que a Casey tem em inovação, a gente trouxe nesse novo Magnum, que é um trator que ele nasceu pra atender a agricultura digital. Então, a gente comenta que é um trator nativo digital. E por que isso? Então, a gente, vocês podem ver que ele mudou totalmente o design dele. E não é só isso, não é somente esse design robusto, imponente. Um design que veio do trator autônomo. Não sei se vocês lembram, em 2017, quando a gente apresentou. Lá na Grishow. Lá na Grishow, o primeiro trator autônomo do mundo, né? E a gente arremeteu todo esse design nesse novo Magnum AFS Connect. E o que ele tem de diferente? Ou seja, o que ele destaca, o que faz com que o Magnum seja diferente hoje? É basicamente um trator que, como eu mencionei, nativo digital. Isso quer dizer que foi todo reestilizado, toda a arquitetura eletrônica dele foi alterada para ele poder trabalhar dentro do conceito da agricultura digital. Então, é um trator que ele tem, todo o interior. Reutilizado um novo monitor, é um novo Pro 1200, uma nova antena, que é a antena Vector Pro. E isso faz com que a gente possa ter uma comunicação, duas vias, com o nosso portal AFS Connect. Então, o AFS Connect é o nosso guarda-chuva de soluções de agricultura digital e de precisão. Então, qual que é a grande diferença? Que o Magnum AFS Connect não é um trator que somente reporta dados de telemetria. É um trator que, além de reportar dados, ele vai receber. Então, por exemplo, o produtor quer mandar os mapas de plantio do escritório para o campo, ele não precisa biplugar um pendrive, ele simplesmente faz o envio remotamente. É um trator conectado. Exatamente. Além disso, por exemplo, eu tenho algum problema com alguma configuração. O concessionário nosso, ele está preparado para, desde o AFS Connect Center, que está no concessionário, ele pode acessar remotamente o monitor, ajudar o nosso cliente que está na cabine, configurações e demais. E o mais importante, a saúde da máquina. Então, quer dizer que o trator, ele tem sensores, ele tem uma rede CAN que reporta possíveis problemas que poderiam acontecer, alertas que a gente denomina de alertas proativos. Então, esse alerta é reportado proativamente para o concessionário ou para o nosso AFS Connect Center que está na fábrica. E o concessionário, ele, em base a isso, ele já prevê um possível problema, um possível filtro que pode vir a entupir. Está obstruído. Exatamente. E ele já proativamente se dirige até o campo com a peça adequada, sem a necessidade de ter que enviar um mecânico para fazer uma revisão, para diagnosticar presencialmente. Então, a gente faz o diagnóstico remoto. É prever falhas para que a máquina pare o mínimo possível no campo. Exatamente. Então, o que a gente ganha de disponibilidade de máquina é impressionante. Então, isso se traduz em dinheiro no final da conta. Hoje, a janela de plantio é cada vez menor, a gente tem que fazer cada vez mais áreas em menos tempo. E isso é o que faz o produtor ir atrás de tecnologia. Exatamente. A gente precisa que a máquina trabalhe o maior tempo possível. E é o que a gente procura com o nosso produto. Entendeu? Com certeza. Então, além de todas essas grandes diferenciais que tem o produto, temos dois novos modelos, que são o 380 e o 400, que vem com uma transmissão nova, que é o A21x5. Então, toda a linha, que a linha está composta do Magron 260, que é esse aqui, que mais se adequa para a nossa região aqui no Paraná. Certo. Temos 260 até o 400. E o 400 é a novidade. Exatamente. Com a nova transmissão, que é a A21x5. Uma transmissão muito mais robusta e que, obviamente, vai se adequar na relação para trazer um menor consumo de combustível também. Então, dentro de todas as características, são as mais marcantes e que fazem o grande diferencial do Magno AFS Connect. E, obviamente, como falamos, um trator nativo, digital, conectado, pronto para esse novo conceito do qual a Casey está sendo líder do que se refere à agricultura digital. Show de fundo. Bom, pessoal, a gente vai lá para a cabine e mostrar toda essa conectividade, né? O Rodrigo já falou no começo do vídeo para vocês. A gente quer mostrar antes que o trator continua sendo um trator robusto, aquele trator que o pessoal que conhece já sabe do trabalho e do potencial do trator, né? Então, essa parte traseira aqui, o trato com três pontos, é a mesma capacidade. Isso. Aqui é importante, até para quem não sabe, é muito importante reforçar como esse projeto foi trabalhado de uma forma muito inteligente, do que diz respeito à lastragem, distribuição, né? Foram as capacidades hidráulicas, válvulas e demais. A gente tem a capacidade de 224 litros por minuto, uma capacidade hidráulica nos modelos 260 a 340 e 279 litros por minuto no 380 e 400, né? Sendo quatro válvulas remotas e nos modelos maiores, cinco válvulas remotas, né? Então, como eu disse, isso dá muita versatilidade para poder trabalhar com os diferentes equipamentos, seja uma plantadeira, que é o caso da nossa Pasturizer, que está aqui com a gente. Eu entendo que a gente está dedicada à plantadeira, Rodrigo. Pessoal, essa plantadeira que está engatada aqui no Case é o lançamento da Case, né? Vamos falar um pouquinho, né, Rodrigo? É, exatamente. A gente lançou em 2020 essa linha Pasturizer, o primeiro lançamento foram os modelos de cinco sessões, né? Que chegam até 61 linhas. A gente pensando no produtor menor, né? A gente lançou agora a plantadeira de três sessões, que a gente está vendo aqui, uma plantadeira de 27 linhas, principalmente de 45 centímetros. O grande diferencial dessa plantadeira, sem dúvida, é a qualidade de plantio, distribuição, principalmente um grande diferencial com a concorrência. A uniformidade de emergência que temos por causa do sistema que denominamos, então, força. E até legal se falar isso, Rodrigo, porque hoje o principal, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles hoje de produtor está sendo fertilizante, insumo agrícola, pelos preços. Exatamente. Então, as tecnologias vêm para a gente ser cada vez mais preciso e cada vez a gente fazer mais com menos, vamos dizer assim, né? Então, além de tudo que você citou, a gente dá para perceber que essa plantadeira é uma plantadeira autotransportável, né? Exatamente. Então, ela se fecha. Você sabe dizer qual o tamanho que ela fica na hora que ela fica fechada? 3.2 metros. 3.2 metros. Isso é muito importante pela versatilidade de transporte que você tem, a transportabilidade, né? Isso é um grande destaque. Outro grande destaque é os pontos de lubrificação, né? Então, nos diferencia grandemente. Então, como eu falei, é uma plantadeira para os tempos de hoje, perfeita. Porque precisa, o que a gente busca é precisão, uniformidade e ter um plantio, um estágio que a gente procura de forma perfeita. Porque depois é isso que vai receber com os tratamentos fitossanitários adequados, uma posterior colheita adequada. E principalmente com uma logística eficiente, né? Porque hoje você quer mudar de área, você precisa passar uma porteira, você precisa passar uma ponte, né? Você precisa dessa agilidade justamente pela questão da janela de plantio que está cada vez menor que o que a gente falou no começo do vídeo. Exatamente. É isso aí. Então, como eu falei, o que a gente procura no conceito de desenvolvimento, e aqui é importante falar, quando falamos de plantadeira, a gente trabalha... Quando coloca no papel o projeto, começa a desenhar o projeto, a gente utiliza um conceito que se chama agronomic design. Certo. A gente é uma marca americana, né? Então, o conceito, até tem em inglês o agronomic design, porque nasce dos projetos lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de agronomic design, justamente pensamos não somente na máquina, pensamos no conceito agronômico. Certo. Ou seja, como a nossa máquina vai potencializar o efeito agronômico, né? Estamos falando de um plantio, uma semente, cuidamos do mínimo detalhe para colocar a semente na profundidade certa, na distribuição certa. É 14 por metro, é 14 por metro, é 12 por metro, é 12 por metro. A singularidade que o produtor procura, a gente entrega cobertura de suco e demais. Para quê? Porque sabemos que isso agronomicamente tem uma influência fundamental. Costumo dizer que 70% é o plantio, né? Você plantou bem, nasceu bem, só está com a lavoura bem caminhada. Lógico que a gente depende muito da chuva, né? Hoje a gente está passando por uma situação muito difícil aqui, nessa região do chão rural. Mas, nós temos que fazer o nosso papel na hora do plantio, que depois, se der tudo certo, isso se encaminha muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta ter o clima perfeito se o plantio não foi bem feito. Se não foi bem tratado com um pulverizador Patriot, por exemplo, e se não foi colhido com uma colheitadeira Axial Flow, com um mínimo de perdas e um máximo de produtividade. Então, é todo um conjunto. Precisamos do clima, sim, mas precisamos fazer a nossa parte. E, com certeza, com o nosso equipamento, todas as soluções completas da Casey, quase garantia, somente dependendo do tempo, para uma colheita perfeita, está na mão. Show de bola. Vamos lá, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal. O seguinte, de lá, né, da plantadeira, a gente veio aqui para dentro da cabine, tá? Estou aqui com o Rodrigo. Rodrigo, já de primeira, assim, a gente está vendo algumas mudanças, né, no design. Por exemplo, o monitor, né, mudou, os dois, né? Aquela questão de rotação, funções do trator, e aqui é a questão da agricultura e precisão. O que mais a gente tem aí? A mudança geral aconteceu na cabine, né? Mudamos totalmente a cabine, a parte ergonômica e, obviamente, o que mais ganha destaque, né? São o painel de instrumentos, né, temos todas as informações do motor, um design muito moderno, né, fácil interpretação, então ajuda muito o operador à visualização, né? Então, mesmo em dias de sol, ele consegue visualizar perfeitamente todas as informações de combustível, temperaturas, marchas, velocidade, informações básicas e gerais, né? Tivemos uma mudança muito importante também em tudo que a gente chama de armrest, que é o apoio-abraço, né? Então, temos o marcha diferente. As funções, basicamente, são as mesmas do que a gente tinha já no Magnum anterior, só que reposicionada de uma forma muito mais ergonômica e inteligente para facilitar a operação do operador, né? Aqui também, como vocês sabem, os controles de hidráulicos, sensibilidades, controles de modo de operação, a parte hidráulica e, aqui, obviamente, o que mais chama a atenção, o novo monitor Pro 1200, né? Então, o que eu comentava, a gente faz toda a parte de trabalho de agricultura de precisão nele, né? Além disso, como eu tinha comentado lá embaixo, é isso que permite, né, junto com o PCM, que a gente denomina, né, que tem um chip de 4G, né, de conectividade, que pode ser 2, 3 ou 4G, para fazer a conectividade do trator. Então, através disso, é que a gente faz o diagnóstico remoto da máquina, a gente faz o acesso remoto também do técnico da concessionária, por exemplo. Ou, neste preciso momento, eu estou com alguma dificuldade, né, em configurar o monitor. Certo. Então, o técnico da revenda, ele tranquilamente pode acessar o monitor remotamente e ele pode me ajudar na configuração para ter exatamente o que eu preciso, né, e para entregar o máximo de performance do trator. Então, eu tenho as funções, que são básicas, que todos conhecemos, né, um grande diferencial nesse modelo, que facilita muito na operação também, uma câmera de ré, né, e as funções básicas, né, ou seja, temos parâmetros, a parte de draw, aqui temos todo o menu das diferentes telas, né, aqui uma outra configuração já com a tela. E é bem interativo, né, muito simples, muito simples de manuseio, né, todas as informações da parte de cobertura e demais, né, aqui é muito importante o ISOBUS, né, para a gente conectar os implementos. E é uma conexão já bem conhecida, né, que o pessoal usa muito. Exatamente, exatamente, e é fundamental, né, hoje em dia é fundamental. Então, esse é o grande diferencial, ou seja, não é um trator somente de alta performance, de alta potência e de altíssima tecnologia e nativo digital, também é um trator que entrega ergonomia para o operador. Sabemos que o operador passa muitas horas dentro dessa máquina e ele precisa, além de uma máquina que entregue alta capacidade operacional, também que entregue conforto, né, então é o que a gente procura com essa nova cabine, restilização dos controles, do apoio abraço, da suspensão da cabine, né, enfim, então, como eu falei, buscamos não somente alta performance, mas também que o operador trabalhe de forma confortável. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, seguinte, a gente está aqui no, hoje é o segundo dia de feira, né, quem vai vir aqui para a Show Rural, eu fico convite para estar vindo aqui no stand da Case, conhecer de perto aqui o novo Magno, né, trator que está, cada vez que passa, os anos vão passando, vai ficando cada vez mais aprimorado, agora com a questão da conectividade, né, trator totalmente conectado, e acho que a tecnologia está aí para cada vez nos ajudar cada vez mais, deixar a nossa operação cada vez mais eficiente, a gente já comentou no começo do vídeo isso, e é isso aí, show de bola. Rodrigão, agradecer a você, né, muito obrigado pela recepção, tá, agradecer o pessoal que acompanhou o vídeo até aqui, é, o stand da Case está fenomenal, um dos maiores estandes aqui da feira, não tem só o Magno, mas também tem as coitadeiras ali no fundo, né, então venha conhecer, e é isso aí, vamos estar aí presentes no Show Rural durante toda, toda a feira, vai ter bastante conteúdo aqui no canal, então fiquem ligados, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a visita de vocês, convido também, venham nos visitar, estamos com todo o nosso pacote completo de soluções, tratores da linha Farmal, Farmal A, Puma, plantadeiras Easy Riser, Fast Riser, temos o novo Magnum AFS, com ele como grande destaque, temos a Fast Riser, 27 linhas, colheitadeiras Axial Flow, o sistema Automation, né, que é um sistema de automatização real da colheita, e também nossas soluções do AFS Connect, que é nosso, como eu disse, nosso ecossistema de agricultura digital, então, sejam sempre bem-vindos, vai ser um prazer receber vocês. Show de bola. Pessoal, deixa o like aqui no vídeo, verifica a inscrição pra não perder nenhum vídeo aqui da feira, vou ficando nesta, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Valeu. Boa!